E aí pessoal, é um equipamento serra de fita da marca Makita, pouco uso, tá? Acompanhe essas fitas aqui, essas fitas de serra aqui sobressalentes. Deixar aqui. Fazendo um vídeo aí para vocês verem, aqui ela é 220 volts, aqui ela está aberta, tá? Ela está completa, aqui o acionamento de segurança. Tem essa peça aqui também, ó. Ela está com as réguas toda completa, funcionando, viu? Aqui do outro lado dela. Ela tem essas rodas aqui para transporte, junto com esse apoio aqui, emborrachado. A tomada é comum, aqui é aquela mais grossa. Peça muito interessante, viu? E ela inclina até 45 graus na bancada. Aonde? Ah, ela tem essa inclinação. Olha, que interessante. Aí pessoal, que equipamento bacana. Olha que bacana. E aí Vamos lá, vamos lá.